Eu sempre pensei que fosse pra sempre o nosso amor Eu sempre pensei que fosse verdade as suas juras de amor Mas por outro lado você nunca me amou Agora sozinho eu fui refletir Eu perdi meu tempo amando alguém assim Agora sozinho eu fui refletir Eu perdi meu tempo amando alguém assim Mas como eu te amei ninguém mais vai te amar O meu amor você vai se lembrar Vai sim, vai sim Vai sim, vai sim Vai se lembrar de mim Vai sim, vai sim Vai sim, vai se lembrar de mim Agora sozinho eu fui refletir Eu perdi meu tempo amando alguém assim Agora sozinho eu fui refletir Eu perdi meu tempo amando alguém assim Mas como eu te amei ninguém mais vai te amar O meu amor você vai se lembrar Mas como eu te amei ninguém mais vai te amar O meu amor você vai se lembrar Vai sim, vai sim Vai sim, vai se lembrar de mim Vai sim, vai sim Vai sim, vai sim Vai sim, vai se lembrar de mim Vai sim, vai sim Vai sim, vai sim Vai sim, vai sim Te procuro em meu olhar Sinto algo tão bonito Seu perfume pelo ar Sinto viajar em mim O calor dos teus abraços Bem gostoso de provar Viajo em pensamento E sinto que você está Dentro do meu coração Com um sorriso no olhar E essa é a razão de te amar Baby, tente entender Que tudo é mais bonito Só eu e você Baby, tente entender Que tudo é mais bonito Só eu e você Te procuro em meu olhar Sinto algo tão bonito Seu perfume pelo ar Sinto viajar em mim O calor dos teus abraços Bem gostoso de provar Viajo em pensamento E sinto que você está Dentro do meu coração Dentro do meu coração Com um sorriso no olhar E essa é a razão do meu coração E essa é a razão de te amar E essa é a razão de te amar Baby, tente entender Que tudo é mais bonito Só eu e você Baby, tente entender Que tudo é mais bonito Só eu e você Gostou do vídeo? Deixe o seu like Inscreva-se no canal E ative o sininho Para não perder Nenhuma novidade Você está indo embora Eu sei que vou sofrer Mas quando o amor acaba Não há o que fazer É um corte tão profundo Que nada vai curar Não há nenhuma lei no mundo Pra te fazer me amar Teu amor já desapareceu O tolo aqui sou eu O tolo aqui sou eu Sem amor não vejo solução Prefiro a solidão Prefiro a solidão Prefiro a solidão Você está indo embora Eu sei que vou sofrer Mas quando a solidão Mas quando o amor acaba Não há o que fazer Não há o que fazer É um corte tão profundo Que nada vai curar Não há o que fazer Não há o que fazer Não há nenhuma lei no mundo Prefiro a solidão Prefiro a solidão Prefiro a solidão Sem amor não vejo solução, prefiro a solidão, prefiro a solidão. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade.